Charles Leclerc faz a Polyposition em casa, enquanto a McLaren surpreende e a Red Bull simplesmente sumiu. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, tem camiseta do Polyposition lá na Paddock BR, pra você com desconto e frete grátis com o cupom Ressaca F1, tem também do Piastre, de todos os pilotos e equipes, inclusive especiais, lá na Paddock entra no link na descrição. E tem o F1 Manager 24 pra você aí levar a sua equipe favorita ao topo em pré-venda por um preço extremamente especial na Instant Game, entra pelo link na descrição também. E aquilo que estávamos falando há um bom tempo vem acontecendo novamente. Há três corridas pelo menos, tenho falado que a Red Bull está tendo concorrência efetivamente, vimos isso nas outras duas, Norris chegou a vencer uma prova, bateu na trave na segunda e agora nós temos na classificação a Red Bull ficando bem pra trás. Então passando o primeiro aqui pelo grid, o pessoal mais de trás ali, Joe Largo em último assim como Bottas aqui, que salve horrorosa, Sérgio Pérez em décimo oitavo, acho que não preciso nem dizer que foi um péssimo resultado, era pra ele estar no Q3, então o Sérgio Pérez com a corrida totalmente comprometida, a chance de grandes ultrapassagens é muito pequena, talvez nem nos pontos consiga terminar, vai ser muito difícil pra ele. Logan Sargent e Fernando Alonso também foram eliminados no Q1, Alonso é mais um que surpreendeu negativamente, ficando bem atrás do Stroll, isso no Q1 no caso, né, porque na classificação geral o Stroll está só duas posições à frente, e o Alonso era esperado que ele chegasse pelo menos no Q2 brigando por uma vaga no Q3, então Aston Martin na sua evolução de caranguejo, né, vai só andando pros lados, pra trás, mas nunca pra frente, a equipe não consegue evoluir e vai só caindo cada vez mais na tabela. No Q2 ficaram Kevin Magnussen, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Nico Huckenberg e Esteban Ocon, e eu não diria que tem surpresas aqui no Q2, é aquele de sempre que a gente já tá acostumado, você tem um ou outro ali que acaba passando por Q3 que é uma surpresa, mas no Q2 em si, o pessoal que ficou ali, tá tudo muito normal, não tem nenhuma surpresa. No Q3, Pierre Gasly fazendo aí um bom resultado pra Alpine, Albon também com ótimo resultado pra Williams e o Tsunoda também com ótimo resultado pra RB. Você tem Lewis Hamilton em sétimo com a Mercedes, bem pior do que aquilo que eu esperava, assim como Russell em Kim, também não foi grande coisa, e entre eles tem aí a nossa peculiaridade do dia, né, Max Verstappen com sua Red Bull. Ficou a quase três décimos do pole position Charles Leclerc, e devo dizer que mesmo se ele acertasse aquela última volta, claro, ele bateu logo na primeira curva, a gente não sabe as parciais dele, mas em nenhum momento Verstappen me passou confiança de que ele faria a pole, eu acho que no máximo o segundo lugar ele conseguiria. Então não é um final de semana fácil pra Red Bull, ainda mais que o Verstappen errou, o carro tá desequilibrado, vai largar muito atrás numa pista que é muito difícil de ultrapassar, vai ter que contar com muita sorte, safety car e etc, tudo muito perfeitinho pra poder voltar a disputar a vitória. Então a Red Bull numa situação bem complicada, com um carro em 18º e o outro lá em 6º, diria que tem tudo pra ser o pior final de semana da Red Bull em muito, em muito tempo. Aí você tem os quatro primeiros ali, Lando Norris, Sainz, Piastri, Leclerc, Ferrari, McLaren, Ferrari, McLaren, que eu fiquei surpreso com a McLaren, eu cheguei a comentar no Twitter e em vídeo também que eu não esperava uma McLaren forte pra Mônaco, pelo simples fato de que eles não foram fortes no setor de curvas lentas em Imola. Só que claro, mudaram a configuração pra Mônaco, todo mundo tá com uma asa traseira específica pra Mônaco e pelo visto, deu muito certo, conseguiram ali um bom resultado, 2º e 4º, o Piastri fazendo uma bela volta, vai largar na primeira fila de amanhã, tentar tirar essa posição do Leclerc, que finalmente vai ter uma chance real de vencer em casa, né? Depende só dele, basicamente, ele tem que fazer uma boa largada, se manter na frente e depois levar o carro em segurança até o final, já que é muito difícil ultrapassar e pra perder posição de boxe em Mônaco você precisa fazer uma cagada muito grande, né? Então o Leclerc é o favorito pra corrida amanhã, principalmente com o Verstappen quase que fora do jogo, né? Não vou dizer 100% fora, porque tudo pode acontecer numa corrida. Só que eu quero olhar com vocês aqui o comparativo do Leclerc, Piastri e Verstappen. Leclerc e Piastri porque são 1º e 2º e o Verstappen justamente pegando a volta mais rápida dele pra gente ver aqui aonde cada um ganhou. Você vê no mapinha que ficou até, digamos assim, o Leclerc tem vantagem, né? Você vê, mas entre o Piastri e o Verstappen a diferença não foi tão grande assim no mapinha, só que no tempo de volta deu aí pouco mais de um décimo. Em termos de gap aqui do delta, o Verstappen chegou a ficar à frente do Leclerc em apenas um trecho, talvez aqui também, mais pro finalzinho, nas últimas duas curvas, mas ainda assim você vê que o Verstappen não manteve um ritmo na volta mais rápida dele pra necessariamente bater o Leclerc. Então o Leclerc teve sim, principalmente desse setor em diante, que aqui é o Erpen, né? O ponto mais baixo, mais lento da pista. Em diante o Leclerc foi abrindo aqui e tal, você vê que não tem muito o que você fazer do 2º setor em diante, a Ferrari parece estar mais forte. A McLaren também parece estar mais forte no 2º setor em diante. Pode ser que o Verstappen tivesse melhorado a volta dele e tal, é o tipo de coisa que a gente nunca vai saber. Mas no delta você já vê que o Leclerc não foi necessariamente muito ameaçado, tá? Você tem pontos muito precisos da pista em que ele acabou sendo mais lento, mas isso muito por conta de uma frenagem, como você pode ver aqui, às vezes freando um pouquinho mais dentro da curva e tal. Então depende muito do setor, depende muito de onde ele está para perder esse tempo. Inclusive aqui no gráfico de aceleração você vê que o Leclerc carrega mais velocidade em determinadas curvas, tem um pico de aceleração em outras, aqui a mesma coisa no finalzinho, aqui também. Então você vê que o Leclerc está tendo um carro mais na mão, ele consegue frear praticamente junto dos demais e acelerar antes. Isso é primordial para o tempo em Mônaco, já que é uma pista lenta, então você precisa fazer essa transição muito rápido, né? Das curvas lentas em desaceleração e aceleração. Velocidade máxima é uma coisa que em Mônaco talvez não influencie tanto, mas ainda assim você vê que a Ferrari conseguiu ter um pouco mais de velocidade máxima. Então é um carro que está extremamente equilibrado para Mônaco. Muito rápido nas curvas, muito rápido nas curvas de alta, de média, de baixa e também muito rápido na reta. A Ferrari vai ser muito difícil de ser batida nesse final de semana, tá? A telemetria da McLaren com a Red Bull do Verstappen parece mais próxima. Eu diria que o Leclerc está longe o suficiente dos demais para poder vencer essa corrida, enquanto McLaren e Red Bull estão um tanto quanto distantes. Mas, claro, não sabemos ritmo de corrida, é muito difícil analisar ritmo de corrida em Mônaco, porque durante as sessões de treinos livres eles são muito atrapalhados. Então nós não sabemos como está isso aí. Talvez o Piastri faça uma pressão no Leclerc ali para tentar forçar uma parada de boxe, etc. Enfim, aí vai ter que jogar com a estratégia porque tudo depende do qual e da largada, né? Mônaco é basicamente isso. Se você tiver um safety car, uma chuva, que a chance é mínima, ou então alguma coisa muito fora do padrão, aí sim, você talvez, dependendo do timing que acontece, você consegue capitalizar em cima disso. Mas foi uma grata surpresa para mim ver McLaren e Ferrari brigando lá na frente, principalmente a McLaren, eu cheguei a falar nas redes sociais que eu não esperava a McLaren ali como sendo uma das postulantes à pole position. E, claro, a Red Bull tem tudo para ter o seu pior final de semana até aqui, mas vamos ver amanhã. Vai que eles dão a sorte aí de ter todo um cenário que favorece e o Verstappen sai como vitorioso. Pode acontecer, né? Verstappen está naquela fase em que tudo dá certo. É isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!